Nos próximos capítulos da novela Travessia, Brisa pegará o resultado do teste de DNA do seu filho e ficará em choque ao ver que tá escrito que ela não é a mãe do Tonho, sem imaginar que tem um grande segredo por trás disso. Dante vai ter uma piora no estado de saúde e pedirá pra chamarem a Brisa, que ele precisa fazer uma revelação pra ela e também para fazer o Ari pagar por todo o mal que causou. Quando a moça entrar no quarto, Dante dirá que o que ele tem pra dizer só pode ser dito na presença do pai de Kiara, que Brisa precisa convencê-lo a vir pro hospital. Assim que Brisa colocar o pé pra fora, a cigana vai aparecer e dirá Lembra que eu te disse que você encontraria seu parente no pior momento da sua vida e que ele iria te salvar? Pois bem, esse momento chegou! Você vai encontrar seu parente e um segredo sobre seu filho será revelado. Brisa vai convencer o empresário a ir até o hospital e Dante, sentindo que vai partir, revelará dois segredos que mudará a vida da Brisa pra sempre. Finalmente, ela descobrirá quem é seu pai e qual o segredo misterioso por trás do DNA, que confirmou que Brisa não é a mãe do Tonho. Ari vai se lascar de uma forma sensacional! Tudo poderá acontecer quando o resultado do exame de DNA chegar. Quando abre o envelope, Brisa vê que o exame atestou negativo para ela e Tonho. Confusa e nervosa, Brisa fala... Brisa começa a fazer um escândalo e não demora muito até a ficha dela cair e dizer... Isso daqui é a armação do Ari. Mas é claro que tem algum dedo dele no resultado desse DNA. Mas isso não vai ficar assim. Não vai mesmo! De repente, antes que Brisa pudesse fazer alguma coisa, o telefone dela começa a tocar. Ela vê o número de Otto no identificador de chamadas. Atende e pergunta... Otto, aconteceu alguma coisa? Do outro lado da linha, ele responde... Brisa, eu preciso falar com você. O professor Dante teve uma piora no estado de saúde dele. O quadro se agravou um pouco. E ele está pedindo para falar com você. Quando escuta aquilo, Brisa sente o seu mundo desmoronar e pede... Não me fala uma coisa dessas, Otto. Eu não sei o que vai ser de mim se alguma coisa acontecer com o professor Dante. Ainda no telefone, Otto diz... Ele está pedindo para você visitar ele aqui, Brisa. Eu sugiro que você venha o mais rápido possível. Brisa nem pensa e avisa... Eu estou indo agora mesmo, Otto. Com toda a pressa do mundo, Brisa sai correndo. E no meio do caminho, se lembra dos encontros que teve com a cigana. Brisa começa a chorar mais ainda e fala... Ela me disse que o meu parente próximo iria se revelar no pior momento da minha vida. Não tem como piorar mais do que isso. Não demora muito até que a mãe de Tonho chega no hospital e vai até o quarto do professor Dante. Quando vê deitado, Brisa se aproxima e pergunta... Professor Dante... Com toda a força que tem, ele pede... Br... Brisa... Você precisa trazer ele até aqui. Mais preocupado ainda, Brisa pede... Não se mexe muito, professor. O senhor não pode fazer força. Dante insiste... Você precisa convencer o Guerra... A vir até aqui. Confusa... Brisa questiona... Eu escutei isso direito? Tu tá querendo que o pai da Kiara venha até aqui? O professor força mais um pouco... E responde... Eu tenho uma confissão a fazer. Algo que poderá ajudar contra o Ari. Eu não posso partir desta para uma melhor... Sem revelar o segredo, Brisa. Brisa fica ainda mais assustada com o que escuta. E avisa... Eu vou trazer o pai da Kiara até aqui, professor. Vou atrás dele agora mesmo. Com toda a pressa do mundo... Brisa sai correndo atrás do empresário. E quando chega na parte de fora do hospital... Dá de cara com a cigana. A vidente para a moça... E avisa... É agora... Brisa fica confusa... E pergunta... Agora o quê? A senhora é a cigana que fica lá em Vila Isabel, não é mesmo? Já leu a minha sorte algumas vezes. A cigana olha dentro dos olhos de Brisa... E responde... Chegou a hora do seu parente próximo se revelar. Vai ser agora. E existe um segredo. Um segredo muito forte envolvendo o seu filho. Quando escuta aquilo... Brisa se desespera mais ainda. E questiona... O que foi que a senhora disse? O meu filho... O que tem o Tonho nessa história? Que segredo é esse? A cigana continua encarando Brisa no fundo dos olhos. E responde... A minha visão está se fechando. Mas a revelação através do seu filho... É algo muito forte. Algo que mudará sua vida para sempre. E é hoje... É hoje que você saberá da verdade. É hoje que você encontrará todas as respostas que procura. Brisa fala... Mas a senhora está envolvendo o meu filho na história. Você precisa me falar que segredo é esse que está por trás dele. Nervosa. A cigana questiona... Minha filha... Está pensando que é tudo na hora que você quer? As coisas não funcionam desse jeito. Nervosa. A cigana sai andando. E também irritada... Brisa volta a procurar pelo pai de Kiara. Quando chega na casa do ricaço... A moça explica o que precisa. E confuso... Ele questiona... Você está me dizendo que o professor Dante... Pediu para eu visitá-lo no hospital? Brisa responde... Foi isso mesmo que o senhor escutou. Ele está precisando falar com você. Uma coisa sobre o Ari. Kiara interrompe... E fala... Nada disso. Você ficou doida, Brisa. O meu pai acabou de sair do hospital. Ele está se recuperando ainda. Brisa explica... Mas o professor Dante disse que precisa contar um segredo... Antes que algo aconteça com seu pai, Kiara. Parece que esse segredo é capaz de acabar com o Ari. O empresário nem pensa. E responde... Eu vou, Brisa. Vamos comigo. Eu quero escutar o que o professor Dante tem a dizer. Outra vez... Kiara tenta impedir. Mas os dois saem juntos... E vão até o hospital. Quando eles entram no quarto... Dante encara o pai de Kiara... Usa toda a sua força... E fala... Que bom que você veio. Frente a frente com seu pior inimigo... O empresário diz... A Brisa me contou o que você pediu para eu vir até aqui, Dante. Dante responde... Sim, eu chamei vocês dois aqui... Porque eu tenho uma revelação muito séria a fazer. Algo que envolve vocês dois... E eu escondi por todos esses anos... Porque eu tinha um motivo para isso. Mas curiosa ainda... Brisa pergunta... O que o senhor sabe que pode envolver nós dois? Que conversa é essa? Dante os encara no fundo dos olhos... E responde... Brisa... Brisa... Esse homem que está na sua frente... É o seu pai biológico... Ele conheceu a sua mãe em uma das viagens dele para o Maranhão... Mas ele sumiu depois... E sua mãe não sobreviveu ao parto... Quando escuta aquilo... O pai de Kiara regala os olhos... E questiona... O que você está dizendo, Dante? É impossível uma coisa dessas! Dante retruca... Não é nada impossível... Olhe para dentro dos olhos da Brisa... Tenta se lembrar da mãe dela... Porque você vai conseguir... Elas são iguais... O empresário olha para a Brisa... E percebe que a moça está emocionada... De repente... Ele começa a recuperar diversas memórias do passado... E se lembra da mãe de Brisa... Em choque... Ele começa a chorar como jamais chorou em sua vida... Abraça a Brisa com força... E fala... Minha filha... Você é a minha filha... Brisa também o abraça com força... E fala... Eu não posso acreditar em uma coisa dessas... Isso é um milagre... O milagre mais lindo que eu já tive... Os dois passam um tempo chorando... E Dante diz... O que vocês precisam saber agora... É que há um motivo para o DNA da Brisa e do Tonho... Ter dado negativo... Existe um segredo por trás disso, Brisa... Brisa enxuga as lágrimas na mesma hora... E pergunta... Que segredo, professor? Por que o meu DNA com o meu filho deu negativo? Dante pega toda a força que tem para responder... Mas de repente... Diversos alarmes começam a apitar... E ele fecha os olhos... Desesperada... Brisa começa a gritar... Professor... Fala comigo, professor... O ricaço tenta segurar sua filha... E diversos médicos e enfermeiros entram no quarto... Brisa e seu pai são retirados do local... E não demora muito para o empresário... Enxergar uma bela oportunidade na paternidade de Brisa... Pensativo... Ele fala... Brisa... Eu tive uma ideia... Agora que eu descobri que você é minha filha... A gente pode... Brisa pergunta... Pode o quê? Ele responde... Venha comigo... Vamos falar com o meu advogado agora mesmo... Rapidamente... O ricaço leva Brisa até o escritório de Stênio... Conta que descobriu que é o pai biológico dela... E pergunta... Se a Brisa é minha filha... As ações que era para ser da Kiara de herança... São metade da Brisa, né? Então como a Brisa não assinou nada... O Ari não pode tomar posse da parte da Brisa, certo? Estênio pensa um pouco... E responde... Tá correto... Você ter descoberto a paternidade da Brisa... É uma verdadeira carta na manga contra o Ari... Eu vou entrar com a papelada hoje mesmo... Para reavermos a distribuição da herança... O Ari agora tem minoria na empresa... Quando escuta aquilo... O pai de Kiara abre um sorriso de orelha a orelha... E marca uma reunião extraordinária com todos os funcionários... E diretores da construtora... Quando fica sabendo da reunião... Ari diz a si mesmo... O que será que ele vai aprontar lá? Eu não perco essa reunião por nada... Enquanto isso... Brisa fica preocupada com o resultado do teste de DNA... E fala... Não... É impossível não ser mãe de Tonho... O Ari sabotou o resultado... E eu tenho certeza absoluta disso... Quer saber de uma coisa? Eu vou pedir uma contraprova desse resultado... Com toda a pressa do mundo... Brisa vai fazer o que falou... No outro dia... Todos chegam para a reunião que o pai de Kiara marcou... Ari aparece lá com um jeito debochado... E o empresário diz... Eu convoquei essa reunião para contar a vocês... Uma descoberta que eu fiz... Que irá mudar tudo daqui pra frente... Todos ficam atentos... E enquanto isso... Brisa descobre o segredo que o professor Dante iria contar... Com o resultado da contraprova nas mãos... Brisa vê que Ari realmente sabotou o resultado do DNA... E corre até a construtora... Quando ela chega... Entra na reunião... E escuta o empresário dizer... Eu descobri que eu tive uma filha antes da Kiara... E por incrível que pareça... Ela sempre esteve por perto... Brisa venha cá... Se apresente como minha filha... E herdeira desta empresa... Brisa se aproxima... E todos ficam em choque... Ari começa a tremer... E fala... Não tem como ser verdade um negócio desse... É armação para cima de mim... Furiosa... Brisa avança em cima dele... E grita... Armação é o que você fez... Eu acabei de buscar a prova de que o Tonho é meu filho sim... Guerra conta a todos como descobriu a paternidade de Brisa... Ari se dá conta de que ele perderá metade das ações que conquistou... E o pai de Kiara volta a ser sócio majoritário da empresa... Esperto... Ele coloca a Brisa como a nova presidente da construtora... E faz Ari surtar de vez... O sem-vergonha perde todos os poderes dentro da empresa... E Brisa usa sua influência para recuperar a guarda de seu filho... Dante se recupera... E quando sai do hospital... Comemora a queda do Ari... De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei... E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este... E ainda tem mais novidades... Para ficar sabendo... Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando... E aí...